Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o Factory Method aqui, ou método fábrica, em português aqui no caso. Isso aqui basicamente quer dizer que uma classe tem um método fábrica, um método que cria objetos. A gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho mais pra frente, então vamos já partir pra intenção oficial desse padrão aqui e depois a gente já destila a estrutura, a aplicabilidade e assim por diante, beleza? O Factory Method tem a intenção oficial de definir uma interface para criar um objeto, mas deixar as subclasses decidirem que classe instanciar. O Factory Method permite adiar a instanciação para as subclasses aqui. Basicamente eu tenho uma classe que tem um método que cria um objeto, esse método pode ou não ser abstrato aqui no caso e daí se ele for abstrato eu vou forçar as minhas subclasses a implementarem esse método informando qual tipo de produto eu vou retornar aqui no caso, beleza? Não se preocupe se você não entendeu nada, eu sei que teoria é bem mais complexo, mas eu espero que até o final dos slides aqui você tenha compreendido pelo menos inicialmente esse padrão de projeto aqui. Depois a gente vai aplicar esse padrão na prática também, então no final de tudo você vai entender tudo, não se preocupe com isso, beleza? Mas antes da gente falar sobre o Factory Method em si, existem na programação milhares de tipos de Factories aqui no caso cada uma com um nome diferente, mas basicamente tudo que tem o nome de Factory, fábrica em português, cria um objeto. Então se você tem alguma coisa que tem um nome no padrão ali, um nome de Factory, quer dizer que essa coisa cria objetos ali. Então fábrica são simplesmente operações, e aí operações são funções ou métodos que criam objetos, beleza? Deixa eu te mostrar um exemplo de uma Factory aqui. Aqui por exemplo, suponha que eu queira criar um tipo, isso aqui é um tipo no TypeScript car, no caso aqui. Esse tipo aqui, ele vai ter um model e um motor aqui no caso. Agora que eu percebi que está em português e em inglês aqui, essas duas coisas aqui, isso é português e isso é inglês. Ficou horrível, mas releva isso aqui. Isso aqui deveria ser engine, por exemplo. Mas aqui eu tenho um tipo carro que vai ter um modelo e um motor aqui no caso. E eu tenho o Prototype do carro. A gente já falou sobre o Prototype, eu não vou te lembrar isso daqui. Mas isso aqui vai ser o Prototype para todos os objetos carro aqui, beleza? Então eu tenho esse objeto como Prototype aqui, beleza? Isso aqui tudo é protocolo. Aqui eu tenho uma Factory. Então a Factory é uma função normal que cria um objeto. Então se você observar, essa Factory recebe o modelo do carro, o motor, e retorna o carro. E o Prototype também, porque o Prototype vai estar atrelado aos objetos. Mas ela retorna o carro. Aqui dentro da Factory, eu tenho uma Closure aqui dentro. Então eu posso utilizar isso daqui para criar coisas privadas aqui dentro aqui. Porque nada disso daqui pode ser acessado fora da função. E daí aqui eu estou criando um objeto vazio com o CarPrototype sendo o Prototype desse objeto vazio. E daí retornando esse objeto com as propriedades que eu quero aqui, beleza? Então uma função que cria um objeto, ela é uma Factory. Se eu chamar aqui o Car1 igual a CarFactory e passar o modelo Fusca com o motor V8 aqui no caso, eu vou ter esse Fusca aqui com o motor V8 como objeto aqui. Ele vai ter um ID, que isso aqui está sendo aleatório aqui, com o modelo Fusca e o motor V8. Se eu fizer isso com um Celta aqui no caso, com esse modelo de motor, ele vai ter isso daqui, beleza? Então só para resumir, tudo que tem Factory no nome cria um objeto, beleza? Então você vai ter Factory Method, que é o que a gente está vendo aqui agora. Você vai ver Abstract Factory, Factory Function, Simple Factory. Você vai ver um milhão de nomes de Factories, mas põe isso na sua cabeça. Tudo que é fábrica cria objetos, beleza? Então agora voltando no Factory Method, esse padrão de projeto, como a gente falou, ele é um padrão de criação, então ele lida com a criação de objetos aqui, beleza? Ele oculta a lógica de instanciação de objetos do código cliente aqui no caso. Então ele vai desacoplar o código que cria o objeto do código que utiliza o objeto. Além disso, ele também é obtido através de herança aqui. Você vai ver outros padrões de projeto que não são obtidos. Você já viu, né? A gente já viu os padrões de projeto anteriormente, que foi o Singleton, Builder e Prototype, que não trabalham com herança, mas com composição. Nesse caso especificamente do Factory Method, a gente vai obter diferentes Factory Methods, que são métodos fábrica aqui no caso, por herança aqui, beleza? Ele dá flexibilidade ao código cliente porque ele permite a criação de novas Factories sem a necessidade de alterar Factories já existentes. Então no caso, se eu for criar novas Factories e não preciso mexer no código já existente, eu estou aplicando o Open Close Principle, no caso o princípio do aberto e fechado. Meu código vai estar aberto para extensão, mas fechado para modificação, beleza? Por fim, aqui ele pode usar parâmetros para determinar várias coisas. Na verdade, o Factory Method é um método dentro de uma fábrica, dentro de uma classe, aliás. Então você pode utilizar parâmetros para fazer o que você quiser. Por exemplo, você pode determinar o tipo de objeto que vai ser criado, baseado no parâmetro que você receber nesse método. Além disso, você também pode receber parâmetros nesse método e repassar esses parâmetros para o objeto que está sendo criado. A gente vai ver um exemplo disso aqui na prática e não nos preocupa com isso nesse momento. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura desse padrão de projeto. O Factory Method vai precisar de uma família de produtos aqui. E daí, isso daqui chama produto por conta do padrão mesmo. Os objetos que são retornados por o Factory Method aqui tendem a chamar produto, beleza? Então, por isso que a gente está chamando isso daqui de produto. Então, isso daqui, não se preocupe com o nome. É qualquer tipo de objeto que você quiser. Só que eu tenho que ter uma interface para os objetos que eu quero criar, porque assim todos os objetos concretos que eu for criar implementam essa interface aqui. E daí, o meu Factory Method vai retornar produtos que implementam essa interface aqui, beleza? Eu escrevi aqui, eu não sei por que eu estou falando antes de te mostrar, mas eu escrevi o que é cada uma dessas coisas aqui. Então, isso aqui é a interface em comum para produtos finais. Classes que implementam o Factory Method devem retornar produtos que implementam essa interface aqui, beleza? Então, aqui, se você observar, essa classe abstrata aqui, a gente já vai falar sobre ela, mas essa classe abstrata aqui, ela está aqui para ter, lógico, a gente vai voltar nela aqui, mas uma das coisas, uma das responsabilidades dela é ter um método, pode ser abstrato ou não aqui no caso, mas ter o Factory Method. Então, todas as classes que implementarem aqui o Factory Method precisam retornar produtos que implementam essa interface aqui, beleza? Aqui, no caso, eu tenho produto implementando essa interface. Eu estou chamando isso aqui de interface, você está vendo abstract aqui no caso. Não liga com isso. Interfaces e classes abstratas fazem basicamente o mesmo serviço, com a diferença de que classe abstrata pode ter métodos, definir corpo ali no caso, e interfaces são só contratos especificamente, beleza? Mas sempre que eu falar classe abstrata ou interface é a mesma coisa, é um contrato aqui no caso, beleza? Aqui, isso aqui são produtos que implementam essa interface, então todo produto que eu tiver, eu posso ter milhares de produtos aqui implementando essa interface, todos esses produtos podem ser retornados pelas minhas Factories aqui, beleza? Então, isso aqui, vamos falar que isso aqui é a família de produtos que as minhas Factories vão retornar aqui, beleza? Essa classe Creator aqui no caso, é interessante porque nesse caso em específico desse padrão de projeto, essa classe aqui, ela é uma classe funcional. Ela é uma classe que tem métodos, uma classe que tem lógica, tem estrutura, tem tudo dentro dela. A única coisa que ela pode não ter por completo é o Factory Method, no caso aqui. Inclusive, ela pode também implementar esse método se você quiser implementar ela na própria Creator. Daí você nem precisaria disso daqui. Mas essa classe aqui é uma classe funcional, beleza? Ela é uma classe que tem que ter métodos, tem que ter membros, tem que ter funções ali dentro dela, para que você só deixe o Factory Method como hook aqui, que a gente chama como um gancho para que as subclasses implementem esse Factory Method aqui, beleza? Então, essa classe aqui é uma classe normal. Esse Factory Method, ele pode ou não ser abstrato aqui no caso. A função desse Factory Method é simplesmente retornar, criar produtos que implementam essa interface aqui. Ou, como por exemplo, esse produto aqui. E daí, se você quiser, por exemplo, criar várias Factories, por exemplo, eu quero criar um carro, eu quero criar uma bicicleta, eu quero criar uma pessoa, eu posso estender essa classe aqui no caso. E nessa classe aqui, a única tarefa dessa classe aqui vai ser implementar o Factory Method de maneira diferente dessa daqui, beleza? Então, nessa daqui, eu posso retornar um carro. Contando que o carro implemente essa interface aqui, eu posso retornar um carro nessa daqui. Nessa daqui, eu posso retornar uma bicicleta. Contando que implemente essa interface, eu posso retornar outra coisa nessa aqui. Eu posso criar uma outra também, que faz a mesma coisa dessa aqui, que retorna uma Ferrari, por exemplo. Contando que implemente essa interface, essa classe aqui vai funcionar como uma Factory aqui. Beleza? Então, o trabalho dessas Concrete Creators, na verdade, é ou definir a lógica para criar o produto, talvez pode ser uma lógica complexa, ou então ela pode somente sobrescrever, mudar o tipo de produto a ser retornado aqui. E aí, por mudar o tipo de produto aqui, eu não estou falando mudar esse tipo aqui. Só retornar um produto diferente que implemente essa interface aqui, beleza? Porque aqui eu posso ter também vários produtos que implementam essa interface aqui, beleza? Vamos dar uma olhada também num código simples aqui com essa implementação aqui, só para você ver. Essa implementação é a implementação mais simples possível. Então, o meu código aqui também vai ser o mais simples possível. Então, observando aqui, desse lado, eu tenho exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui. Aqui eu até usei uma interface, produto, no caso aqui, e aí só para te mostrar que isso aqui não é um produto, produto mesmo, é um objeto normal, eu criei um método genérico aqui, sayHi. E daí eu criei um Concrete, produto aqui, que implementa produto, e daí eu implemento esse método, sayHi, beleza? Então, desse lado aqui, é isso daqui que eu tenho aqui. Desse lado aqui, até aqui, mais ou menos, até aqui, eu tenho esse outro lado aqui. Então, eu tenho aqui a classe abstrata Creator, e eu tenho o método abstrato, FactoryMethod, aqui que retorna um produto que implementa a interface product aqui. E daí, só para te mostrar, eu criei um método aqui. Então, é interessante que essa classe aqui, Creator, tenha lógica dentro dela, porque senão você vai terminar tendo várias classes que somente têm a função de criar objetos aqui, no caso. Então, é interessante que essa classe aqui tenha lógica, para que você só deixe o gancho aqui para essas classes aqui. Beleza? Não, mas só para você entender, eu tenho a classe Creator, é uma classe abstrata, eu não posso instanciar essa classe diretamente, então eu só crio o método abstrato FactoryMethod, garantindo que todas as subclasses vão implementar esse FactoryMethod. Daí, eu criei um método aqui, porque todas as subclasses agora vão ganhar esse método aqui também. Então, aqui, em concreteCreator, eu estendo o Creator e simplesmente defino o método FactoryMethod. E daí, eu estou retornando aqui algum produto que implementa a interface produto. Nesse caso, eu estou retornando concreteProduct, que é esse produto aqui. Beleza? Então, quando eu criar um Creator, NewCreator aqui no caso, concreteCreator, se eu chamar FactoryMethod aqui no caso, esse nome ficou totalmente estranho, mas eu quis seguir o gráfico aqui, o diagrama aqui no caso. Se eu chamar o FactoryMethod aqui no caso, ele vai me retornar para essa variável um novo produto com concreteProduct. E daí, eu posso usar product.sayHi, por exemplo, que eu tenho aqui, e aí eu vou ver o Hi. E daí, eu posso também chamar o método da classe abstrata CreateAndShow aqui no caso. Nesse caso, esse método vai criar um produto e mostrar ele na tela. Então, aqui, CreateAndShow do Creator, ele mostra esse produto aqui na tela. Beleza? Então, isso daqui é um FactoryMethod. E daí, uma coisa que você pode observar é que esse código aqui, ele não é conhecido no meu código cliente. Imagine que isso aqui é o meu código cliente. Quando a gente fala de código cliente, a gente está falando especificamente do código que a gente tende a repetir muito no nosso programa. A gente tende a ter código cliente em várias partes do nosso programa. Então, por exemplo, eu posso ter esse código aqui que cria produto em vários locais do meu programa. Só que esse código não está acoplado a essas classes aqui porque ele não conhece essas classes aqui. E aí, se eu tivesse várias outras classes aqui, não tem problema porque esse código aqui não conhece esse código aqui. Isso significa que eu posso editar essas classes da maneira que eu preferir. O único ponto do meu programa que eu preciso editar se eu editar essas classes é a minha Factory aqui. E a Factory específica desse produto aqui, por exemplo. Se eu mudasse essa classe aqui, eu deveria mudar essa Factory aqui só. Beleza? Então, o meu código aqui, cliente, ficou desacoplado aqui. Agora eu posso alterar isso aqui tranquilamente sabendo que eu não vou quebrar milhares de partes do meu programa. Beleza? Deixa eu ver o que mais a gente tem para falar. A aplicabilidade do Factory Method é o seguinte. Use o Factory Method quando não souber, com certeza, quais tipos de objetos seu código vai precisar. E daí é o seguinte. Se você observar aqui no nosso código, para eu criar um novo Concrete Product, aqui eu simplesmente crio um produto que implementa essa interface. Beleza? Então, eu não preciso mexer aqui. Para eu criar uma nova Factory, eu simplesmente crio uma nova Factory que sobrescreve o Factory Method aqui. Beleza? Então, você vê que em momento algum eu preciso voltar no meu código para alterar nada. Eu só posso estender o meu código. Não preciso alterar o código anterior. Então, se eu não sei com antecedência quais objetos eu preciso criar, é muito interessante eu utilizar o Factory Method. Porque eu sei que depois eu vou poder criar novos objetos sem ter que mexer no que eu já criei anteriormente. Use o Factory Method para permitir a extensão de suas Factors para a criação de novos objetos. Isso ajuda a aplicar o OpenClosed Principle. Basicamente, a mesma coisa que eu te falei anteriormente. Eu posso estender a minha classe. Eu não preciso alterar coisas que eu já criei anteriormente. Beleza? Use o Factory Method para desacoplar o código que cria os objetos, as classes do código que usa as classes aqui. Isso aqui ajuda a aplicar o Single Responsibility Principle também. Você vê aqui, como eu te expliquei anteriormente, esse código não conhece esse código aqui. Então, esses dois códigos estão desacoplados. Eu tenho basicamente quase que uma ponte aqui. E aí, não confunda, tem um padrão de projeto que chama Bridge também, que é ponte também. Mas a gente vai falar sobre ele posteriormente. Mas esses dois códigos aqui estão desacoplados. Beleza? Use o Factory Method para dar um hook, um gancho, para as subclasses, para permitir que elas decidam a lógica de criação dos objetos. Daí, se você observar, é exatamente isso que a gente faz. A gente cria um Factory Method abstrato, deixando que as subclasses implementem esse método com a lógica ou com o que elas preferirem aqui embaixo. Beleza? Use o Factory Method para eliminar duplicação de código na criação de objetos. E isso acontece muito. Lembra que eu te falei que esse código cliente aqui, ele tende a repetir muito no meu programa. No caso aqui, eu chamaria que se eu não estivesse utilizando Factory, eu chamaria New Concrete Product aqui no caso, e eu tenderia a repetir isso em vários locais do meu programa. Isso é considerado duplicação de código, no caso aqui. Então, se eu estou chamando New Concrete Creator, New Concrete Creator em todos os locais do meu programa, é muito interessante que eu crie uma Factory para substituir esse New, porque pelo menos dentro da Factory eu posso fazer alguma lógica, eu posso mudar alguma coisa. E com a palavra New, eu só posso substituir a palavra New em todos os locais que eu utilizar ela no meu programa. E aí, vamos ver o que é bom e o que é ruim. Como a gente falou ao longo da aula toda aqui, as coisas boas você vai ver que eu já repeti umas três ou quatro vezes aqui. Então, ele ajuda a aplicar o Open Closed Principle, o seu código vai estar aberto para extensão, fechado para modificação. Ajuda na aplicação do Single Responsibility Principle, porque ele separa o código que cria o objeto do código que usa o objeto e ajuda no desacoplamento do seu código. Então, como a gente falou aqui anteriormente, esse código não está atrelado aqui. O que é ruim? Se você usar esse padrão de projeto sem necessidade, você vai ver uma explosão de subclasses aqui no seu código, porque para cada concrete product que você tiver no seu programa aqui, você precisa também de uma concrete creator. Você precisa de uma fábrica para cada um dos seus objetos. Então, você vai ter sempre um para um. Se você ver que isso está acontecendo, você está tendo muitas classes desse tipo, nesse caso, talvez você possa refatorar esse padrão de projeto para um outro padrão e utilizar qualquer um. Prototype, Builder, pode ser o Abstract Factory, que a gente vai falar posteriormente, qualquer um desses. Mas, nesse caso específico, esse é um ponto negativo dele aqui. Você vai ver a criação de muitas classes para atingir um objetivo simples aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a prática desse padrão de projeto aqui. E daí, a gente vai implementar isso aqui na mão. A gente viu um pouquinho de código aqui, mas não é isso especificamente que a gente vai fazer na próxima aula. Então, eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!